E aí, pessoas, bom? Aqui é o Alexandre. Hoje, na verdade, eu nem faria um vídeo. Estou ali em comemoração há um bilhão de dias vivendo nesse mundo, mas apareceram notícias aí em relação a lojas do Express mandando mensagens falando que vão parar de enviar, por enquanto, ao Brasil. Então, eu queria falar sobre esse assunto hoje. É claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos conferir aqui. A informação que o pessoal está trazendo agora é sobre esse anúncio em algumas lojas do AliExpress. Hoje é 3 de abril de 2023, talvez até o final da semana apareçam mais lojas com essas mensagens aqui. No momento, eu só vi duas ou três lojas, tá? Anúncio em relação ao Brasil, queridos clientes brasileiros, devido ao grave problema de detenção alfandegária do Brasil recentemente, a partir de 3 de abril de 2023, suspenderemos as vendas de produtos do canal Brasil. O tempo de recuperação será determinado. Está um pouquinho ruim essa tradução aqui, mas dá para entender ali que tem a ver com detenção alfandegária. Talvez vocês não saibam o que é isso, então vocês podem ver o meu vídeo sobre isso. Há um mês atrás, mais ou menos, eu tinha noticiado para vocês que várias encomendas estavam aparecendo com a atualização aqui quando chega no Brasil. A entrada do objeto no Brasil não foi autorizada pelos órgãos fiscalizadores e esses produtos estavam sendo devolvidos. Inclusive, eu tenho uma placa de vídeo que aconteceu isso, tá? E acredito que muitas lojas acabaram tomando algum tipo de prejuízo. Isso aconteceu com muitas lojas que vendem smartphone também. E essas lojas que tiveram mais prejuízo provavelmente agora se uniram e estão colocando essas mensagens. Porque a verdade é que eles devem perder um bom dinheiro com a situação dessa, de um produto voltando. Provavelmente eles têm que pagar alguma taxa para tirar da alfândega chinesa na hora de voltar. E aí, como que foi uma quantidade muito alta de produto desse estado, eles preferiram suspender os envios ao Brasil porque eles não sabem exatamente qual o motivo, né? Bem, o motivo, pelo menos que a gente acha até agora, é em relação à declaração de produtos chineses, né? Em relação a... os vendedores declararem um produto da forma inadequada e com também um valor inadequado. Então, se um produto é 60 dólares, às vezes os vendedores declaram 30 dólares, 20 dólares. E se o produto é uma placa de vídeo, às vezes declaram com um brinquedo. Nem todos os casos são assim. Também tem casos de pessoas que informaram que o produto foi declarado teoricamente certo e ao chegar ao Brasil ainda foi mandado de volta. Pra falar a verdade, já tinha tirado dúvidas sobre isso em umas lives recentes e desde então, esse assunto tem melhorado um pouco. É claro que tem vários produtos ainda voltando, mas bem menos do que no começo do mês passado. Então, eu acredito que, embora seja uma atitude aqui dos vendedores que faz sentido, eu acho que foi um pouquinho fora do horário poderiam ter feito isso antes, né? Agora o pessoal fica sem entender porque logo agora estão fazendo isso, mas agora está melhorando um tanto. Já chegaram vários produtos aqui pra mim, para outras pessoas que importam com frequência. Esses casos de produtos ficando estão menores, mas ainda existem, ainda mais em relação ao smartphone. Smartphone é um canal um tanto diferente, tem que ser olhado com mais cuidado, com mais cautela. Mas em relação ao que eu trabalho mais aqui, que é importação de informática, coisas pra PC, está bem melhor do que estava antes. Então, assim, em relação a esse problema aqui, que as pessoas já estão ali ficando eufóricas, afoitas, eu particularmente acho um problema de menor porte. Eu acho que é um problema de curto prazo, que deve ser resolvido em breve, e as lojas vão voltar a enviar, pelo menos se fosse só isso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu nem estava muito animado para fazer vídeo, porque eu acho que esse assunto não é tão grave assim. Até porque, como eu falei pra vocês, tem vários produtos passando agora, e não ficando que nem estava no começo do mês. Agora, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, que nem falava o professor de português da quinta série, que foi uma coisa que eu aprendi assim mais, né? Temos outros assuntos também que eu posso tratar aqui nesse vídeo, até para aproveitar, tá? Em relação à tributação, que é aí que eu acho que é onde pega mais, aí é onde eu acho que tem menos saídas para a gente que faz esse tipo de importação com mais frequência de sites chineses, como o AliExpress, Shen ou também a Shopee, né? Vocês sabem que existe há um tempo já uma luta dos grandes varejistas brasileiros para que esses sites sejam tributados de uma forma mais ostensiva. Vocês estão vendo isso desde ali do ano passado, sendo noticiado na internet, mas é capaz que isso estava até antes, a gente não sabia, né? Isso ano passado teve o apelido de camelódromo digital, você via nomes ali como o véio da Havan, Multilaser, falava-se também na Magazine Luiza e outras varejistas de grande porte do Brasil, todas elas pedindo uma atitude, uma tributação desses sites. Mas estávamos numa época de eleição, então poucos políticos, eles tentariam fazer alguma coisa nessa época, né? Teve dois que eu tenho conhecimento aqui, um deles inclusive toma muita porrada, ele chegou na mídia, né? E o pessoal não gostou nada disso, que foi o Alexandre Frota, teve até vídeos aqui no canal sobre esse caso, onde ele realmente também estava elaborando um projeto de lei, algo desse tipo. Só que logo, logo ele desistiu da ideia, né? Ele fez até uma entrevista lá no Flow na época e não pegou nada bem para ele. Mas também passou uma pessoazinha aí despercebida em relação a esses projetos de lei, né? Que eu vou falar sobre ele em breve, em um projeto de lei de 2022, que a gente falou mais do Frota, mas ninguém percebeu esse outro caminhando também. Só que esse ano não tem mais eleição, as promessas não precisam ser mais feitas, porque agora quem tinha que ser eleito já foi, e agora só teremos eleições daqui a um bom tempo. Então é a hora de novo dos varejistas pressionarem, então vocês já vão ver várias notícias aqui, inclusive até outras varejistas que eu nem imaginava, tipo a Renner, né? Batendo forte na Shein, eu nunca nem mexi com a Shein assim, mas eu vejo que é um site também que cresceu bastante e que deve estar dando trabalho para essas varejistas em relação a setor ali de venda de roupas, por exemplo a C&A, a Renner e outros, né? E eles estão também querendo a tributação desses sites estrangeiros de uma forma assim, que meio que impossibilite a gente comprar. A gente tem que lembrar também que essas pessoas têm muito dinheiro, né? E assim, supostamente essas pessoas que têm muito dinheiro, elas investem na política de forma meio que anônima, às vezes, vocês já viram em algumas séries, alguns filmes, né? Então supostamente isso também pode acontecer no cenário brasileiro, onde que você começa a doar para campanhas, né? E depois, geralmente, o que acontece nessas séries é que as pessoas que doam vão cobrar também depois a doação do político que ganhou, né? Enfim, nós estamos vendo de novo esses empresários, agora até mais pessoas aparecendo, né? Tributação, de novo aparece aquele velho Davan falando sobre isso, contra a Shein, Shopee, AliExpress, eles se reúnem ali com sindicatos e fazem uma pressão e, por outro lado, nós temos também uma questão ali que o governo está trabalhando em medidas para ganhar mais dinheiro através de impostos e uma dessas formas acaba sendo também a tributação desses sites, né? Inclusive, tenho aqui para vocês, tem essa notícia aqui falando sobre o governo que anuncia novas medidas que podem gerar incremento anual superior a 100 bilhões de reais aos cofes federais, né? E fala-se sobre tributar e-commerce e também sobre tributar esses locais que fazem meio que cassino, né? Sites de apostas. Tem aqui até uma frase, né? Uma empresa que tem comércio eletrônico escamoteia aquele comércio eletrônico e faz passar por um arremesso de pessoa a pessoa para não pagar impostos. As empresas brasileiras e estrangeiras que estão sofrendo a concorrência desleal de um, dois players mundiais estão pedindo previdências à receita. Disse sem mencionar nomes de companhias, né? Isso aqui, sempre quando eu vejo falar sobre esse assunto, pouco se fala sobre quem está fazendo isso, qual a forma que estão fazendo isso, né? Até porque a gente sabe que os produtos que a gente importa podem ser tributados, né? Já falo para isso para as pessoas com frequência. Independente se você comprou um produto de 10 dólares ou um produto de 100 dólares, ele tem risco de tributação. Embora muitas pessoas briguem sobre aquela questão de ah não, só paga imposto que é acima de 50 dólares, a gente sabe que isso é de pessoa física para pessoa física. Mas de pessoa jurídica para pessoa física é independente do valor, né? Então, é meio que fica sem saber, aparentemente não tem nada ainda decidido sobre isso. Não sei quando esse assunto seria realmente colocado em prática. A princípio, eu estou vendo aqui, é que não vai ser por agora, mas existe um risco sim. Vamos supor ali daqui a um ano que realmente aconteça a tributação desses e-commerce. Um negócio que a gente não sabe como que vai ser feito. Nós sabemos que a tributação é 60%, né? Então, é um valor absurdo que não faz sentido algum. Então, assim, como que seria feito? Como que seria trabalhado? Querem tributar no site? Ou querem pedir para tributar quando chega no Brasil? Porque se for assim já está acontecendo. Então, qual o burburinho que estão fazendo? Sempre já aconteceu isso e continua acontecendo. Talvez contratar mais funcionários para, assim, fazerem mais averiguações e aí sim tributarem mais. Ou, sei lá, forçarem os sites como a Aliexpress a declarar valor real e se pegarem sites como a Aliexpress declarando valor diferente. Aí, isso é uma multa, talvez. Talvez seja isso que eles queiram fazer, né? Obrigatoriedade de declarar qual o produto e qual o valor correto, né? Porque, assim, ao meu ver, essa seria a coisa mais prática a ser feito que já está sendo feito, né? Se vocês forem ver as campanhas Choice do Aliexpress agora, todos os produtos têm a declaração do valor real e também têm a declaração do que é realmente o produto, né? E aí, quem for pagar a tributação, paga, né? O que está acontecendo de errado? A gente não sabe. Então, isso aqui é um assunto que tem que ter mais pesquisa. Também tem outra parte que a gente pode falar também da tributação, né? Porque fala-se aqui que visando esses players mundiais que fogem, aí se forem tributados realmente, você vai arrecadar mais. Mas, na verdade, é que as pessoas parariam de comprar e, na verdade, vai arrecadar menos com o imposto. Se você for contar o tanto de imposto que eu paguei ano passado só em produto que eu importei, né? O pessoal achava que ano passado eu não estava pagando imposto, não. Pô, eu devo ter pago o imposto pelo menos 20 produtos que eu paguei ano passado. Em torno de R$150, R$200. Então, imagine só agora nesses casos que a pessoa simplesmente vai querer parar de comprar de qualquer forma. Então, supõe-se uma arrecadação que chega até certo valor, mas é que nem, por exemplo, tem um episódio lá do Will Smith, né? Do Maluco no Pedaço, com o tio Phil, que a Ashley vira cantora, né? E aí o tio Phil pergunta quanto que é 20% de zero, né? 20% de zero é zero, não importa, né? Se aconteceram essas tributações de uma forma, assim, totalmente descabida, as pessoas simplesmente vão parar de comprar e vai parar de arrecadar também com tributação. Em vez de ter R$100 bilhões a mais que nem se falam de imposto, vai cair o imposto. As pessoas vão parar de usar esses sites, né? Então, tem essa parte, que é uma parte que o pessoal tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Mas também tem aquela parte que fala sobre geração de emprego. Afinal, uma das defesas em relação a esses impostos, assim, é porque esses grandes varejistas estão ali demitindo seus funcionários e afins. Mas, assim, já parou para pensar quantas pessoas que antes eram funcionários desses varejistas e de repente não eram mais e aí começaram a trabalhar com esses sites de e-commerce também? Alguém já parou para realizar essa conta? Será que, na verdade, muitas pessoas ali que trabalhavam de uma forma agora trabalham de outra na internet com esses sites, ou revendendo, ou afiliação, ou de qualquer outra forma, será que esses sites ainda assim não estão gerando uma quantidade de empregos tão grande quanto esses varejistas também gerariam? Será que vai fazer um grande impacto, assim? Ou vai fazer mais impacto no bolso dos varejistas, que é isso que estão preocupados, né? Então, assim, para mim, é a coisa de mais preocupação em relação às tributações e não aquela mensagem lá, embora possa ter a ver um pouquinho, afinal a alfândega, ela sendo mais bruta com os produtos chegando, tem um pouco a ver com isso, realmente, mas aquele primeiro problema lá, como eu falei para vocês, não era um problema que eu estava tão preocupado que a tendência é que se resolva. Agora, esse problema aqui é um problema que vai bater na gente o tempo todo e a gente não tem certeza do que vai ser decidido, a gente não tem certeza de como será decidido, a gente não tem certeza, às vezes, quando você trabalha com esse tipo de produto, assim como eu, qual será o seu futuro. Porque, então, vamos tirar o emprego do Scanda para dar um emprego para uma pessoa no varejista. O que adianta? No final das contas, um perde o emprego e o outro ganha. E aí? Grandes bostas, né? Agora, para finalizar aqui, nós temos aqui, em relação ao projeto de lei, que eu falei que era de 2022, o deputado é o Félix Mendonça, tá? E foi um dos projetos de lei que a gente deixou passar, porque falou muito naquele do Alexandre Frota, mas não falamos desse aqui, quase ninguém viu e se viu, não chegou a mim, né? Então, ele está rolando já sobre o limite de importações internacionais. Vocês podem ler esse projeto de lei, vocês podem opinar lá, vocês podem falar tudo o que vocês acham e, é claro, votar na enquete falando se você está indeciso, se concorda, se discorda. E se você for ver, a maior parte das pessoas discorda, tá? Então, um grande porcentagem das pessoas discordando, o que, assim, ao meu ver, meio que corrobora com aquilo, né? Tem muito mais pessoas se beneficiando dos sites chineses do que pessoas se beneficiando dos empregos dos varejistas, tá? Então, realmente, é uma parada que eu discordo. Não é algo tão fácil de se lidar. As coisas mudam. A forma como o comércio interage com a sociedade muda também. E eu acredito que fazer isso é um retrocesso, né? Uma forma melhor de fazer isso seria realmente investir no Brasil. Agora, você boicotar a gente de importar de sites internacionais para somente deixar os varejistas importarem dos sites internacionais, pra mim, é um grande tiro no pé e é algo que eu discordo totalmente. Ah, tá. E também tem uma paradinha, né? Que acredito que o AliExpress, esse ano, ele invista mais também em armazéns no Brasil, até por conta disso. Então, vocês já vão ver alguns locais, assim, do AliExpress vendendo smartphones como os da Xiaomi aqui, né? Já no Brasil. Só que também tem algo interessante que eles falam que a loja fala que não envia pra Minas Gerais, Ceará, Roraima e Santa Catarina, né? É interessante isso aqui por causa do ICMS, qual é a onda, né? Mas, enfim, tá tendo também isso. E o AliExpress também deve mudar um pouco a forma que ele trabalha, né? Vocês sabem também que existem acordos internacionais entre a China e o Brasil. Então, não é algo tão simples assim, simplesmente... Ah, não, vamos boicotar o AliExpress. Não é bem assim, na verdade. Se vocês forem ver... Deixa eu pegar até uma notícia aqui pra finalizar. Olha só, gente. Uma notícia interessante também que pode ter a ver com isso, tá? Pode influenciar também. A dona da AliExpress, o Alibaba, é uma das maiores empresas da China de tecnologia, né? De comércio eletrônico, está planejando uma reestruturação que vai dividir a empresa em seis grupos, né? Então, o Alibaba vai ser dividido e você acha que é uma coisa ruim, mas não. Veja só. O retorno de Yakima, né? A mudança coincide também com o retorno ao território chinês de Yakima, fundador e antigo CEO do Alibaba. O empresário saiu do país, adotou um modo de vida mais discreto, né? Vocês sabem também por quê, né? Quando criticou o governo chinês e a atitude dele em relação a empresas locais. O retorno de maio é visto como sinal de que autoridades agora estão dispostas a retomar laços com o Alibaba e outros conglomerados, além de restringir medidas regulatórias e punições, já que a própria economia do país apresenta queda e pode se beneficiar do fortalecimento. Ou seja, o Alibaba é uma empresa que a China pode estar investindo esse ano para ajudar a economia a voltar a crescer, porque deu uma queda agora na economia chinesa, né? Pelo menos pelo que eu saiba. Então, o Brasil querendo cortar laços completamente com empresas como o Alibaba e Aliexpress não seria muito interessante. E vocês sabem que existem acordos comerciais entre Brasil e China. E se a China é representada pelo Alibaba, por exemplo, né? Supondo aqui, isso também pode fazer com que o acordo, pelo menos, entre nós que importamos ali do Aliexpress seja diferente, né? Que esses produtos não vão ser taxados da forma que o pessoal fala aí, por conta de coisas como essa aqui, né? A China se interessando muito pelo que o Aliexpress pode oferecer. E se um dos compradores grandes do Aliexpress simplesmente boicotar, isso não será legal, né? E vocês sabem que atualmente, aparentemente, o Brasil tem tentado estreitar as relações com a China, inclusive está fazendo um acordo agora de exportação, onde você não vai ter mais o dólar ali como moeda de câmbio, né? Então, assim, várias notícias ruins, mas pontinhas de esperança devido a notícias como essa aqui do final do vídeo. Eu até resolvi colocar essa notícia aqui pra vocês lerem um pouco, pesquisarem um pouco. Afinal, isso aqui pode dar um pouquinho de esperança, que embora assim deve encaçar pra caramba os sites como Aliexpress, Chen e Shopee. Por outro lado, existem acordos comerciais internos entre os países que não vão, acredito eu, ser totalmente deixados de lado. Mas, não tenho muito conhecimento sobre isso, ou conhecimento algum sobre isso. É o máximo de conhecimento que eu tenho que eu estou passando nesse vídeo aqui. Tá aí o vídeo pra vocês, quem pediu. Espero que vocês tenham gostado, né? Embora tá complicado, ainda assim tem um fio de esperança em relação às importações, para que a gente consiga continuar fazendo de um jeito ou de outro. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.